Eu sou Conceição Evaristo, mineira, nascida em Belo Horizonte em 1946. Sou autora da antologia de contos Olhos d'água. É uma antologia que eu tenho um carinho especial, porque é uma reunião de contos que eu publiquei desde 1990 na série Cadernos Negros, que é uma série publicada por autoras e autores afro-brasileiros e organizada pelo grupo Quilomboge de São Paulo. Então Olhos d'água traz contos retirados de Cadernos Negros como traz alguns inéditos. Essa antologia foi publicada em 2013. Ela surge através de um projeto do Ministério da Cultura e da Biblioteca Nacional de oportunizar publicações de escritoras e de escritores afro-brasileiros. Em 2015, eu ganho o prêmio Jabuti na categoria Contos, o que vai dar uma visibilidade muito grande à antologia e, de certo modo, até legitimar a minha presença como autora negra na literatura brasileira. São vários contos, personagens que são homens, mulheres, crianças. A maioria mulher, porque a minha autoria coloca muito mulheres negras no centro da cena. E talvez a grande vantagem dessa antologia, justamente por ser uma antologia de contos, são narrativas curtas, apesar que tem alguns contos que são longos, mas são narrativas curtas e que prendem a atenção de um jovem até no próprio exercício de formação de leitores. Como é uma antologia de contos, então há uma gama muito grande de personagens. Então, vários contos nos propiciam a pensar várias questões. Por exemplo, o conto que nomeia, inclusive, a antologia Olhos d'Água, é um conto que traz uma ambiência familiar, a relação de uma mãe com suas filhas, e traz esse próprio conto também. Ele traz dados das culturas africanas, das culturas africanas transportadas para o Brasil, e o conto todo traz justamente essa memória cultural negra, que é vivida através do relato de uma menina querendo descobrir a cor dos olhos da mãe. Outro conto também que, mesmo como escritora, eu relendo esse conto, eu gosto muito, é um dos contos que se chama A Yoluá, a alegria do nosso povoado. Também é um texto que dá para trabalhar bem as culturas africanas transportadas para o Brasil, inclusive o significado dos nomes, porque nas culturas tradicionais africanas, o nome é escolhido através de determinadas circunstâncias. Por exemplo, um vento que passa no momento que a criança nasceu, uma estação do ano, às vezes até uma situação catastrófica, isso tudo serve para significar o conto, e esse conto serve para significar o nome. A Yoluá, ele é um conto didático, muito didático até na medida que ele vai apresentando os significados do conto, dos nomes, o significado dos nomes.